Eu te convido nesse momento a abrir a sua bíblia por favor Na carta aos coríntios capítulo 12 Todos e todas que nos visitam hoje pela primeira vez, segunda vez, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus A bênção de Deus está a ser sobre vocês Tenho certeza que o Senhor nos trouxe aqui a todos Para que pudéssemos ouvir a sua voz e também temos essa oportunidade de entregar a Ele Os nossos cânticos, a nossa adoração, o nosso louvor Primeira carta aos coríntios capítulo 12 Versículo de número 6 em diante Diz assim E se há diversidade nas realizações Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria E a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento Há outro no mesmo Espírito a fé E há outro no mesmo Espírito dons de curar Há outro operações de milagres Há outro profecia Há outro discernimento de Espírito Há um variedade de línguas E há outro capacidade para interpretá-las Mas um só é o mesmo Espírito Que realiza todas estas coisas Distribuindo-as como liapraz A cada um individualmente Amém Senhor Deus, no nome de Jesus Deus, eu oro Pedindo a sua bondade A sua misericórdia E que nessa noite o Senhor venha Mais um pouquinho, Deus Continuar falando conosco As pessoas que aqui já Dirigiram palavras Os cânticos Essas canções que Ó Deus São carregadas De tanta história E tanta mensagem Eu tenho certeza que para algumas pessoas Isso já serviu e bastou até esse momento Mas para outras, Senhor Existe ainda um vazio Existe ainda Ó Deus Uma necessidade De te ouvir, Senhor Através Da pregação e da exposição Da sua palavra E assim eu te peço Que o Senhor venha falar conosco Sejamos Exortados Consolados Edificados Tenhamos a nossa Esperança Renovada Nessa noite Por meio da sua palavra E todos nós Venhamos sair daqui Senhor Ah Deus Conscientes Do que o Senhor Quer para nós Conscientes Da tua vontade Pai Que teu Espírito Continue agindo E trabalhando em nós Entre nós Pai Usa minha vida Apesar dos meus Muitos Defeitos E das minhas Muitas Falhas Senhor Usa minha vida E aqui eu me coloco Nas tuas mãos Tua é a glória Teu é louvor A ti seja somente Dada toda adoração Nesse culto E nessa noite Amém Meus irmãos Nós estamos Nesse 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 Mestre Falando sobre Dons Um presente Para edificação Da igreja No bimestre passado Nós falamos Sobre Discipulado E aqui está o banner E eu quero nessa noite Abordar com vocês Especificamente Um dos Presentes Perdão Um dos dons Que Deus Entrega Aos homens E que o apóstolo Paulo Vai frisar Que deu A igreja Que estava Em Corinto Mas antes Eu preciso falar Aqui Afirmar Nessa noite Que as vezes Nós não conseguimos Entender O que está A nossa volta A gente tem uma certa Dificuldade De entender As vezes O bem E o mal Me parece Que algumas Pessoas Dotadas De uma imensa Capacidade Conseguem Nos enganar E as vezes Nós somos Enganados Não também Por pessoas Mas Por sentimentos Que surgem Em nós E a gente Não consegue Discernir Ou entender O que está acontecendo Em muitas áreas Da nossa vida As vezes As vezes Vem aquela Dúvida E você Quer entender Deus O que está acontecendo Comigo O que está acontecendo Ao meu redor O que está acontecendo No meu trabalho O que está acontecendo Na minha vida espiritual Na minha vida ministerial O que está acontecendo No meu casamento O que está acontecendo Na minha vida familiar O que está acontecendo No meu relacionamento Com os meus amigos O que está acontecendo Na minha vida Num todo A gente tem dificuldade De entender E as vezes Nós Até sabemos O que é bom E também sabemos O que é ruim Só que Quando o que é ruim Se apresenta a nós E tenta Nos abraçar Tenta Nos vencer Nos convencer Nos destruir Logo a gente identifica E diz Opa, pera lá Deixa eu dar meia volta Porque eu entendi Eu percebi Eu vi que isso Que está vindo Contra mim Se levantando É contrário A minha vida E quer me destruir Então, deixa eu sair disso Porque eu estou percebendo Que é algo Que não é algo bom Mas a questão Que eu quero levantar Aqui É Como eu posso Compreender O mal Que as vezes Se apresenta Como o bem Como eu posso Perceber as trevas Quando elas estão Disfarçadas De luz Como eu posso Distinguir O mal Como eu posso Distinguir O que é ruim Quando ele vem Disfarçado De algo Muito bom E a gente Não tem muita noção A respeito disso Até que a história Da nossa vida Vai se desenrolando E aí chega Um determinado Momento Que você fala Meu Deus Caí na cilada Meu Deus O que eu fui fazer Eu caí na cilada Eu errei Eu Puxa Eu não podia Ter aceitado Essa proposta Meu Deus E nessa noite Tentar responder Ao menos responder Isto Como identificar Como resolver Esse problema É algo muito importante Porque vai chegar Um dia Na nossa história Na história Dos cristãos E vou dizer Brasileiros Que nós Não teremos Mais a liberdade De levantar De levantar Uma bandeira Dentro dos nossos Púlpitos Ou das nossas Instituições E aqui eu quero dizer Instituições Igreja Igreja Institucionalizada Igreja Instituição Nós não teremos Mais liberdade Para ensinar Os nossos Filhos A diferença Do mal Que está Travestido De bem De alguma Forma Nós em algum Momento Da história No futuro Todos nós Veremos isso A igreja Sendo impedida De denunciar O mal Dentro das suas Bases Institucionais E hoje No século 21 A gente está Presenciando Absurdos Atrás De absurdos E como eu disse Chegará o dia Que nós Não poderemos Mais fazer Denúncias Mas ainda Hoje nós Podemos Denunciar O mal Ainda Hoje nós Podemos Denunciar O que é Errado Ainda Hoje nós Podemos Falar O que é Errado Dizer Olha Isso é Errado Porque a Bíblia nomeia Como errado E ponto Final Mas Essa nossa Denúncia Sobre o que é Mal Ela vem Então com o Intuito De desmascarar A mentira Mas Responder Isso Hoje É importante Porque a Minha Preocupação É com o que Será dos Nossos Filhos Que não Terão Que não Terá Essa Liberdade Que nós Temos De pronunciar Algumas Coisas Sem que Alguém Bata na Sua Porta Dizendo Ei Vou te Processar Porque eu Não gostei Do que você Falou Eu vou Eu vou Te impedir Vou fazer Uma lei Aqui Como Eu já Vi Alguns É isso Que você Pensou Querendo Querendo Tirar Da Bíblia Toda Menção Que se Faz Contra Qualquer Opção Sexual Tudo Que é Homofobia Que está Na Bíblia Vamos Tirar Vai Chegar O dia Em que a Massa Vai conseguir Vencer Nós Que somos Às vezes A Minoria Vai Chegar O dia Que a Massa Vai Conseguir Triunfar Sobre Isto Eu não Estou Dizendo Triunfar Sobre A igreja Não tem Nada a Ver Com triunfo Sobre A igreja Estou Falando Da instituição A igreja De Cristo Nunca Vai Perder A igreja De Jesus Que está Sobre O Mundo Sobre A terra Em todos Os cantos Esta Nunca Vai Perder Ponto Final Eu estou Falando Das Instituições Mas o Fato É que Os Nossos Filhos Vão Ser Impedidos E Quando Isto Chegar Quando Isto Acontecer Como É que Nós Reagiremos Como É que Nós Vamos Indicar O caminho Dizendo Ei Cuidado Porque Isto Aqui Errado Ei Cuidado Porque Isto Aqui Está Fora Dos Padrões Da Verdade Da Justiça Da Santidade Ei Isso Aqui Está Errado Como Que Vamos Fazer Isso Como Os Nossos Filhos Farão Como Entender O que Está A nossa Volta Por Esta Razão Deus Está Usando Paulo Para Dizer Algo Maravilhoso Paulo Vai Falar Aos Coríntios Tentando Livrá-los Do Erro Fazendo Fazendo Com Que Eles Entendessem O Que Estava Ao Seu Redor Porque Esta Igreja A Igreja De Corinto Os Crentes Que Estão Nessa Cidade Tornaram-se Um Grupo De Pessoas Muito Abençoado Ao Ponto Da Bíblia Dizer Que Deus Os Agradeciou Deus Os Abençoou Com Todas As Coisas No Primeiro Capítulo No Versículo 4 E No Versículo 5 O Texto Bíblico Diz Assim Sempre Dou Graças A Meu Deus A Vosso Respeito A Propósito Da Sua Graça Que Vos Foi Dada Em Cristo Jesus Porque Em Tudo Fostes Enriquecidos Nele Em Toda Palavra E Em Todo Conhecimento Em Tudo Fostes Enriquecido Em Toda Palavra E Em Todo Conhecimento O Povo De Corinto Ele Está Vivendo Uma Eficiência Dos Dons Da Manifestação Do Poder De Deus Em Que Eles Não Tem Falta De Absolutamente Nada Porém Falta Eles Muita Inteligência De Como Usar Esses Dons De Como Manifestar Manifestar Esses Dons E Aí Paulo Vai Dizer No Capítulo 12 Se Você Quiser Voltar Para Lá No Versículo 4 Em Diante Paulo Vai Ensinar Os Nossos Irmãos E Consequentemente Nós Os Apropriamos Dessa Mensagem Para Entender O Espírito Do Conteúdo Da Mensagem De Paulo Em que Ele diz Assim Existe Diversidade De Dons Porém O Espírito É O Mesmo Existe Diversidade De Ministérios No Verso 5 Porém O Senhor É O Mesmo E Existe Diversidade De Realizações Mas Deus É O Mesmo De Uma Forma Brilhante Além De Paulo Deixar Claro As Possíveis Manifestações De Deus Paulo Ainda Dá Uma Pitadinha A Respeito Da Trindade De Deus Que Ele Vai Falar Sobre O Espírito E O Senhor E O Próprio Deus Abordando Os Dons Os Ministérios E As Realizações E Apresentando Essa ideia Trina Mas No Versículo 7 Ele Vai Dizer Que A Manifestação E A Distribuição Destes Dons Tem Um Objetivo Muito Bem Definido A Manifestação Do Espírito Verso 7 É Concedida A Cada Um Visando A Um Fim Proveitoso Os Dons Se Manifestam Na Vida Do Homem Os Dons São Liberados Pelo Espírito Santo A Sua Igreja Para Que Haja Um Benefício Da Sua Própria Igreja A Igreja Seja Edificada A Igreja Seja Exortada A Igreja Seja Animada A Igreja Seja Levantada A Igreja Seja Direcionada Pelo Próprio Senhor Então O Objetivo Dos Dons E Dos Ministérios Tem Um Fim Proveitoso Para A Própria Comunidade Trata-se Da Realização Da Ação De Deus Em Favor Do Homem E Para Preservação Do Homem Então Todos os Dons Mencionados Aqui No Capítulo 12 No Capítulo 14 Todos Os Dons Mencionados No Capítulo 13 Eles Acontecem Em Favor Do Homem E Para Preservação Do Homem Ou Seja Tudo Que eu Tenho Tudo Que eu Manifesto No Reino De Deus Não É Em Hipótese Alguma Para Minha Honra E Para O Meu Crescimento Pessoal Tudo É Para Que Quem Está Do Meu Lado Seja Edificado Seja Consolado Seja Preservado Na bondade E no amor Do Senhor Mas pensando Então Nesse Aspecto De Da Preservação O Próprio Deus Ele Se Encarrega De Nos Munir Munir O Homem O Ser Humano A Mulher Nós Com Uma Capacidade Muito Especial Aqui Nesses Textos Que Ele Vai Que Ele Disse Aqui No Capítulo 12 Uma Capacidade Muito Interessante Nós Pelo Espírito Do Senhor Temos A Capacidade De Enxergar Aquilo Que A Razão Humana Ou A Ciência Não Tem A Capacidade De Revelar Veja o Versículo 10 Por Favor A Outro O Espírito Do Senhor Concedeu Operação De Milagres A Outro Profecia A Outro Discernimento De Espíritos A Um Variedade De Línguas E Outro Capacidade De Interpretá-las E Aqui Eu Quero Focar Neste Dom Que É O Dom Do Discernimento De Espíritos O Espírito Do Senhor Distribuiu A Sua Igreja O Dom De Discernirmos Espíritos E O Que É Dom De Discernimento De Espírito O Dom De Discernimento Trata-se De De Um Conhecimento E De Uma Revelação Sobrenatural Dada Dada Pelo Espírito Santo A Palavra Discernir Ela Significa Julgando Através Distinguir Discernir Tem o Sentido De Penetrar Por Baixo Da Superfície Desmascarando E Descobrindo A Verdadeira Fonte Dos Motivos Este Dom Que Paulo Está Dizendo Que Deus Entregou A Igreja Ele Tem O Objetivo De Gerar Proteção Trazendo Luz Para Aquilo Que Está Em Trevas O Dom Discernimento É Justamente Aquilo Que Nos Proporciona A Capacidade De Revelar As Intenções Cujo Origem Provém Do Próprio Satanás Ou De Homens Inspirados Por Satanás O Discernimento De Espírito Nos Dá Capacidade De Identificar A Natureza Das Manifestações Espirituais Que Geralmente Tem Três Origens Primeira Uma Manifestação Espiritual Pode Vir De Deus Pode Vir Das Nossas Emoções Ou Pode Vir Do Maligno E Aqui Eu Quero Afirmar Uma Coisa Gente A Igreja De Corinto Precisava Dessa Manifestação A Igreja De Corinto Precisava Deste Dom Por 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 Paulo Vai Dizer O Seguinte Gente Ei No Meio De Vocês Tem Alguns Aí Que Eu Vou Intitulá-los E Aqui O Texto E Aí Eu Peguei Um Texto Da Nova Tradução Na Linguagem De Hoje E Na Tradução Comum Vai Falar Sobre Apóstolos E Na Nova Tradução Na Linguagem De Hoje O Texto Que Eu Apresentar Logo Logo Vai Falar Sobre Super Apóstolos A Igreja De Corinto Estava Sendo Bombardeada Por Uma Série De Problemas Que Paulo Vai Dizer Gente Cuidado Preste Atenção E Para Ficar Claro Isso Você Não Precisa Abrir Eu Vou Ler Uma Por De Versículos O Segundo Livro Aos Coríntios Capítulo 2 Versículo 17 Diz Assim Porque Nós Não Estamos Como Tantos Outros Mercadejantes Mercadejando A palavra De Deus Antes Nós Em Cristo É Que Falamos Na Presença De Deus Com Sinceridade Da Parte Do Próprio Deus Em Outras Palavras Toma Cuidado A A Gente Prega Um Evangelho Que É Da Parte De Deus E A Gente Não Vende A Palavra De Deus Está Na Bíblia Isso Aqui Segundo Coríntios Capítulo 2 Versículo 17 No Capítulo 4 Versículo 1 E Versículo 2 Paulo Vai Dizer Assim Pelo Que Também Tendo Este Mistério Segundo A Misericórdia Que Nos Foi Feita Nos Desfalecemos Pelo Contrário Rejeitamos As Coisas Que Por Vergonhosas Se Ocultam Não Andando Com Astúcia Nem Adulterando A Palavra De Deus Antes Nós Recomendamos A Consciência De Todo Homem Na Preservação De Deus E Na Manifestação Da Verdade Em Outras Palavras Paulo Está Dizendo Gente No Nosso Meio Tem Diversos Problemas Entre Eles A Gente Aqui Não Tem Problema Com Não Espero Que Não Tenhamos Problema Com A Falta De Consciência Porque A Gente Preserva A Manifestação Da Verdade A Gente Está Aqui Sem Produzir Adulteração Nessa Palavra Aí Você Vai Para o Capítulo 11 Do livro De 2 Coríntios Versículo 13 A 15 Paulo Continua Dizendo Olha A A Gente Precisa Do Discernimento A Gente Precisa Desse Dom Versículo 13 Porque Os Tais Falsos Apóstolos Isso me Leva a Entender Que Naquela Época Não Tinha Só Não Houve Apenas A Existência Daqueles Doze Mas Houve Tantos Outros E Aqui Paulo Está Dizendo Olha Os Falsos Apóstolos Obreios Fraudulentos Transformando Se Apóstolos De Cristo E Não É De Admirar Porque O Próprio Satanás Transformou Em Anjo De Luz Veja A Comparação Que Paulo Faz Com Esta Liderança Falsa Mentirosa Medíocre E Ele Vai Dizer Gente 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 São Falsos O Próprio Satanás Se Transformou Em Anjo De Luz Versículo 15 Ele Continua Não É Muito Pois Que Os Seus Próprios Ministros Se Transformem Em Ministros De Justiça E O Fim Deles Será Conforme As Suas Obras E Aí No Capítulo 12 Versículo 11 Na Versão Nova Tradução Na Linguagem De Hoje Que Eu Peguei Essa Referência Paulo Vai Dizer Assim Eu Estou Agindo Como Louco Mas Foram Vocês Que Me Obrigaram A Isso Porque Vocês É Quem Deviam Falar Bem De Mim Paulo Estava Distante Paulo Estava Longe Pois Mesmo Que Eu Não Valha Nada Não Sou Inferior De Modo Nenhum A Esses Tais Super Apóstolos De Vocês Eu Amo Esse Cara Na Sua Bíblia Está Apenas Apóstolo Diante Dessa Verdade Nós A Igreja Do Século 21 Precisamos Urgentemente Buscar A Manifestação Do Dom De Discernimento Diante Da Igreja Do Século 21 Eu Acredito Que Se Levanta Esta Grande Necessidade Igreja Busque O Discernimento Busque O Discernimento Porque Aqui Eu Quero Afirmar Algumas Coisas Primeiro Nem Toda Igreja Que Fala De Jesus É De Jesus Nem Toda Igreja Fala Que Fala De Jesus É De Jesus Fernando Mas Como Assim Tem até Uma Cruz E se Você Está Falando Que Nem Toda Igreja Fala De Jesus É De Jesus A sua É É É Uma Pergunta Que Você Pode Fazer Para mim Também Eu Acho Que A Gente Está Vivendo Dias Tão Difíceis Tempo Atrás Alguns Pesquisadores É Alguns Homens Fizeram Uma Pesquisa E Eles Foram Abrir Igreja Sem Ser Pastores Sem Ser Absolutamente Nada Para Entender A Facilidade De Abrir Igreja Aqui No Brasil E Esses Pesquisadores Conseguiram Abrir Igrejas De N Nomes E Eles Investiram Um Certo Dinheiro Eles Colocaram Ali Um Púlpito Cadeiras E Pessoas Começaram A Frequentar E Eles Tiveram A Sua Pesquisa Concluída As Vezes A Gente A Gente Se Apaixona Por Alguns Lugares Que Tem Algumas Manifestações Que Não Tem Nada A Ver Com Bíblia Não Tem Nada A Ver Com Escritura Sagrada E A Gente Enganado Como Verdadeiros Cordeirinhos Porque Nos Falta Discernimento Do Espírito Uma Segunda Afirmação Que Eu Faço Aqui Nessa Noite É Que Nem Todo Profeta Que Profetiza Em Nome De Jesus É De Deus Pastor Mas Ele Revelou Pastor O Profundo Da Minha Vida Só Eu Sabia Faz Tanto Tempo Que Eu Vivi Isso Só Eu Sabia Pastor Você 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 Demônios Dos Anjos Mas Ele Revelou Pastor Ele Trouxe Uma Revelação Que Falou Do Meu Passado Nem Começou A Profetizar E Era Uma Pessoa Demoniada Começou A Falar Em Línguas E Uma Irmã Teve Discernimento Colocou A Mão Sobre Ele E Caí Demoniado Quantas Pessoas Se Manifestam Assim E Você Está Dizendo Ali Vai O Profeta Ah Pastor Mas Eu Tenho Que Ir Lá Porque Lá Na Casa Nem Todo Profeta Que Profetiza Em Nome De Jesus É De Deus Outra Afirmação Que Eu Faço Nem Toda Visão É Do Senhor Nem Todo Movimento É Do Espírito Por Que Estou Dizendo Isso Irmãos A Nossa Necessidade De Discernimento É Justamente A Necessidade De Enxergar E Distinguir O Que É Do Senhor E O Que Não É De Deus É Muito Fácil Eu Buscar Essas Experiências Subjetivas Ao invés De me aprofundar Nas Sagradas Escrituras E perceber Que Nela Existe Profundas Revelações De Deus Para Minha Vida É Muito Conveniente Eu Me A A Esse Tipo De Experiência Porque Se A Bíblia Sagrada Primeiro Que Ela Me Confronta Segundo Que Ela Manda Com Que Eu Deixe De Errar Por Causa Do Meu Próximo Ela Tem Outro Sentido Ela Te Faz Olhar Para A Sociedade Ela Tem Outro Sentido Ela Te Faz Ser Menos Egoísta Ela Ela Tem Um Outro Sentido Ela Te Faz Ser Uma Pessoa Melhor Ah Pastor De Fato É É Difícil Ler A Bíblia Eu Sei Que É Difícil Toda Vez Que Eu Leio Eu Me Sinto Tão Pequeno Tão Pequeno Porque Ela Corta Ela Ela Machuca Ela É Um Remédio Amargo Mas Depois Que Toma Ela Cura Ela Restaura Ela Muda Por Completo Mas A Grande Questão Que É Melhor Seguir A Vida Sem O Discernimento E Ser Levado Por Qualquer Vento De Doutrina Isso Que Eu Não Estou Dando Exemplos Aqui A gente É Levado Por Qualquer As Pessoas São Levadas Por Qualquer Vento De Doutrina Porque É Mais Fácil Nós Precisamos Disso A Gente Precisa Do Discernimento A Gente Precisa Perceber Algumas Verdades Que Vêm Vestidas De Erro A Gente Precisa Compreender O Falso Que Está Sendo Apresentado Como A Única E Possível Verdade Do Mundo A Gente Precisa Disso Os Nossos Filhos Precisarão Desse Dom A Nossa Família Precisará Desse Dom A Igreja De Jesus Precisa Desse Dom Porque Vai Chegar O Dia Que A Instituição Ela Vai Se Vender De Novo Ao Estado Vai Chegar O Dia Que A Instituição Novamente Vai Se Dobrar Mas A Igreja De Jesus Não Vai Se Dobrar A Igreja De Jesus Terá O Discernimento Do Espírito A Igreja De Jesus Buscará Verdade A Igreja De Jesus Fará Como Alguns Os homens Fizeram Do Novo Testamento Deixa eu verificar Nas Sagradas Escrituras Se isso está certo Ou se isso está errado Deixa eu analisar E meu irmão Cá para nós Essa é a razão Que muita gente foi destruída Ao longo da história cristã Pelo mundo Porque foram levadas Por muitos Enganadores A todo tipo de fé E crença Muita gente foi enganada Muita gente foi destruída Por profecias Que não tinham nada a ver Com profecia Por pregação Que não tinha nada a ver Com Jesus Por prosperidade Que nunca veio Por cura Que nunca veio Como se manter firme Sem o discernimento O salmista No salmo 119 Versículo 65 66 Diz assim Percebemos Perdão Tens feito bem Ao teu servo Senhor Segundo a tua palavra E ele vai dizer Senhor Ensina-me o bom juízo Ensina-me o conhecimento Pois eu creio Nos seus mandamentos Nós precisamos Olhar para as Sagradas Escrituras Como o salmista Olhava Para o texto Da sua época Para as experiências Da sua época E pedir que Deus Nos dê um bom juízo E conhecimento Sobre todas as coisas Que estão ao nosso redor Em primeiro lugar Nós devemos entender Que o discernimento Ele nos capacita A lutar E discernir As forças Do mal Que agem Neste mundo E no mundo espiritual Abre a sua Bíblia Lá no livro de Atos Capítulo 16 Por favor Veja só Como que eu estou falando Tem uma certa verdade Olha só Versículo 16 A 18 E aconteceu Que indo Nós Para o lugar De oração Nos saiu Ao encontro Uma jovem Estou lendo Atos Capítulo 16 Versículo 16 A 18 E acontecendo Que indo Nós Para o lugar De oração Nos saiu Ao encontro Uma jovem Possessa De espírito Adivinhador A qual Adivinhava E dava Grande lucro Aos seus senhores Seguindo A Paulo E a nós Clamava Dizendo Estes Homens São servos Do Deus Altíssimo E vos Anunciam O caminho Da salvação E isto Se repetia Por muitos Dias Então Paulo Já indignado Voltando Se disse Ao espírito Em nome De Jesus Cristo Eu te mando Retira-te Dela E na mesma Hora Saiu Oh Oh Por que Paulo Você está Fazendo isso Não está Dando testemunho De Cristo Não está Dizendo Que ali Vem Olha lá Vem o Sérgio O Sérgio Solange Cheio de Espírito Cheio de Deus Eu vou dar Testemunho Desses dois E aí todos os dias Acontecia isso Lembremos que O texto está sendo Narrado Depois do que Aconteceu Então imagine Um momento Paulo lá Recebendo Esta Esse belo Elogio Ah Aí vem Alguns homens Que são Cheios De Deus São servos Do Altíssimo E anunciam O caminho Da salvação Essa mulher Que usava O seu O seu talento Místico Para fazer Alguns homens Ganhar dinheiro Ela estava falando A verdade Mas Verdade Que ela Dizia Ela dizia A partir De um Espírito Maligno Ela não Dizia A partir Da sua Consciência Ela não Dizia A partir Do seu Conhecimento Ela não Dizia A partir Da revelação Do Senhor Ela dizia A partir Do Espírito E Paulo Ficou irritado Com isso E disse Ei Espírito Maligno Ele não Falou assim Sou eu Que estou Falando Para chamar A sua atenção Sai Em nome De Jesus Sai Dela Retira Te dela E na Mesma Hora Ele Sai Em outras Palavras Nem Tudo Que revela A coisa De Deus Procede Do Espírito De Deus Nem Nem Tudo Que revela A coisa De Deus Procede Do Espírito De Deus Pastor Fernando Você está Me deixando Em crise Eu sei Eu espero Eu oro Eu oro Faço votos Faço figas Estou brincando Grande questão É que Se a gente for Cheio de discernimento Mesmo Gente O discernimento Vai permitir Que muitos Erros Que estão Prestes A acontecer Que a gente Está prestes A escolher Caminho A A gente escolhe Caminho B Porque Deus Vai nos Direcionar Não adianta Você continuar Agindo pela Sua razão Só deu Errado Até hoje Você precisa De discernimento Do Espírito Não adianta Você continuar Dando passos E passos E passos Na sua vida Sem o Espírito Santo te Direcionar Em todas As coisas Você precisa Do discernimento Do Espírito Santo De Deus Você precisa Do discernimento Do Espírito Santo De Deus Preciso Pastor Precisa Porque de repente Você está andando Com pessoas Ou andando Com Com gente Que não vai te levar A lugar nenhum Gente que só está Te trazendo prejuízo Falando de Deus Mas só está Te trazendo prejuízo Discirma Pelo Espírito Permita que Deus Traga a revelação Ao teu coração E sai dessa Segundo Segundo lugar O dom Do discernimento Ele revela As intenções E propostas De falsos líderes A igreja Do Senhor Hoje Deus aqui Me deu Uma Deus me deu Uma revelação Estou tentando Criar ela Nem para isso Veio a inspiração Ai Jesus Até por isso Não daria certo Meu Deus Veio Desceu Ó O Espírito É Deus me deu Uma revelação Eu vou sentar aqui Vou colocar um trono Vou ficar descalço Vou ficar descalço E vocês Vem Tocam nos meus pés Que vocês vão ser curados Mas só que deixe uma oferta De sensão Deixe uma oferta De sensão Porque senão A bênção Você tem que entender Que Deus usa Os seus santos profetas E agora eu sou Um oráculo de Deus Eu sou um profeta De Deus Eu sou um ungido Do Senhor Ungidão E por ser Ungidão Do Senhor Agora vocês Vão vir aqui E vão colocar Tocar nos meus pés Beijar Eu tomei banho ontem Mas você venha Toque aqui Você vai ser curado Ou então Vem uma outra revelação Agora aqui Eu vou colocar aqui Na verdade não veio nada Estou só lembrando O que acontece por aí Eu vou colocar aqui Uma mesa E vou pegar o martelão E agora serei O Senhor da Justiça E num ato Numa forma Que Deus aqui Me mandou fazer Eu vou bater aqui Nos seus processos Se é diagnóstico De doença Eu vou determinar aqui Como é uma retona Que você vai ser curado Mas deixa aqui Um negocinho do lado Não suba aqui Não passe na fila Sem me deixar Dinheiro E aí você vê Certa vez Jesus chegando Com Um cego Falando pra ele assim Você quer ser curado? Aí o cego Diz pra ele Mas eu não tenho Quem me coloque Na água Senhor Você quer ser curado? Mas eu não tenho Quem me jogue na água Toda vez que eu vou Cair na água Alguém vai lá E pum Vai primeiro do que eu Você quer ser curado? Sim Senhor Ser curado De repente Ele começa a enxergar Você vê Jesus Andando Andando Por um determinado caminho E E entre as Os arbustos Estava um leproso E Jesus percebe Que tinha alguém ali Ele chega pro leproso E diz Quero ser curado? E o leproso Fala Claro que eu quero Seja curado Chega dez homens Leprosos Dizendo Senhor Eu quero ser curado Volta lá Vai lá no templo E diz que vocês foram curados E os dez voltam E são curados Pedro chega pra Jesus Jesus Nós estamos com uma necessidade enorme A gente tem que pagar o imposto O que a gente faz aqui? Pedro vai lá no rio E joga Joga lá o seu anzol Pega o peixe Abre o peixe Pega a moeda Paga por mim Por você Os nossos impostos Pedro vai lá Faz como Jesus mandou Pega a moedinha E paga os impostos Aleluia Deus revela Por meio do discernimento Do espírito As intenções E propostas De falsos líderes No livro de Judas Capítulo No livro de Judas Versículo 3 Versículo 4 Diz assim Amados Quando empregava toda a diligência Em escrever-vos Acerca da comum Salvação Foi que me senti obrigado A corresponder-me convosco Exortando-vos A batalhar Diligentemente Pela fé Que uma vez Por todos Foi entregue aos santos Pois certos indivíduos Se introduziram Com dissimulação Os quais deste mundo Foram antecipadamente Pronunciados Para esta condenação Homens ímpios Que transformaram Em libertinagem A graça De nosso Deus E negaram O nosso único Soberano E Senhor Jesus Cristo Toda vez Que alguém Diz Olha Faça assim Toque nisso Mas para acontecer isso Você tem que fazer aquilo Para que você receba isso Faça aquilo Aquilo outro Meu irmão A gente tem que entender Que fé é a cruz do calvário Tudo é pela graça E pela fé Deus não aceita Barganha com nada Com absolutamente nada Se Deus quiser te curar agora Ele te cura agora Pela fé Se Deus quiser mudar tua história Mudar tua vida Ele te muda agora Por causa da tua fé Não é por causa Do tanto de esforço Que você fez Tanto de dinheiro Que você deu Tantas vezes Que você fez No culto Na igreja É por causa da tua fé É por causa da tua fé Da tua fé Da tua fé Apenas por causa Da tua fé Por isso que o salmista Vai dizer Lâmpada para os meus pés É a tua palavra Senhor Luz para o meu caminho O discernimento Somado a palavra Nos faz entender Nos faz entender E discernir As intenções E propostas De falsos líderes Terceiro e último Em terceiro lugar O discernimento Nos afasta De falsas doutrinas E do engano O livro de segundo Pedro Capítulo 2 Versículo 1 E diante Diz assim Assim como Presta atenção nisso No meio do povo Isso aqui é Isso aqui acontece Até hoje Pedro está sendo usado Por Deus Surgiram falsos profetas Assim também haverá Entre vós Falsos mestres Os quais introduzirão Dissimuladamente Heresias destruidoras Até o ponto De renegarem O soberano Senhor Que os resgatou Trazendo sobre si mesmos Repentina destruição E muitos seguirão Suas práticas libertinas E por causa deles Será infamado O caminho da verdade Também movidos Por avareza Farão comércio De vós Com palavras Fictícias Para eles O juízo Lavrado A longo tempo Não tarda E a sua destruição Não dorme Jesus disse Em Mateus Capítulo 7 Versículo 15 E diante Acautelaivos Dos falsos profetas Que vos apresentam Disfarçados Em ovelhas Mas por dentro São lobos Roubadores Pelos seus frutos Os conhecereis Colhem-se Porventura Uvas Dos espinheiros Ou figo Dos abrolhos Assim toda hora A árvore boa Produz bons frutos Porém a árvore má Produz frutos maus Por isso que Jesus disse Que ele veio para matar Roubar E destruir A gente liga A gente liga esse texto Obviamente A satanás Mas o contexto Desse versículo São os falsos pastores Os falsos mestres Aqueles que vos enganam Que matam Roubam E destruem E a minha oração Aqui nessa noite É Senhor Dá-nos discernimento Dá-nos discernimento Você precisa de discernimento Para que quando você estiver Na frente de alguém O Espírito do Senhor Venha e te diga Exatamente as intenções Daquele coração Você precisa de discernimento Para que quando você For fazer alguma coisa Você não dê um passo Dizendo Senhor Eu não quero sair Da tua vontade Você precisa de discernimento Para agradar o Senhor Em todas as coisas Para se afastar do mal Você precisa de discernimento E a Bíblia diz Que Deus Deu dons à igreja Efésios capítulo 4 Versículo 8 E o Senhor Levou o cativo Do cativeiro E deu dons À igreja Deus deu dons Aos homens Ao seu povo Ele te deu dons Para isso irmão Exatamente para isso Vladimir Nós precisamos Do dom do discernimento Para vocês Que estão no Pranove Exatamente Quando vocês olharam Para alguém Vocês discernirem O Espírito Que está no coração Daquela pessoa Para você Que mexe com gente Para você saber Exatamente o que falar Você precisa Do discernimento Você é mãe Você é pai Precisa do discernimento Para quando teu filho A tua filha Estiver na internet Você perceba Pelo Espírito Santo O que ele está fazendo Você precisa De discernimento Para quando teu filho E tua filha Estiver fazendo alguma coisa Você capite Pelo Senhor Aquilo que está acontecendo Com ele Precisamos De discernimento E como é Que a gente Encontra isso A Bíblia diz Que Deus Deu dons Primeiramente Não é algo Que vem de nós É algo Que vem do próprio Senhor E para que isso Aconteça Precisamos estar Em comunhão Com o corpo de Cristo E se estamos No corpo de Cristo O Senhor Derramou Todas essas coisas Para o serviço E o benefício Da sua igreja A grande questão É como nós estamos No corpo de Cristo Como é que nós Estamos na igreja Como é que nós Estamos ligados A videira De que forma Nós frutificamos O que demonstramos Como vivemos E aqui eu quero Encerrar Fazendo uma oração Com você E nessa oração E faça Porque esta pregação É uma pregação De alerta Não é uma pregação Para você sair daqui Dizendo Uau Deus Deus Ah Senhor Eu entrei aqui Tão triste Cabisbaixo E agora eu fui Consolado Não Talvez você vai continuar Com a mesma tristeza Mas se você tiver O discernimento Do espírito Você vai entender De onde vem Essa tristeza Se você tiver O discernimento Do espírito Você vai entender De onde vem Essa angústia Se você tiver O discernimento Do espírito Você vai entender Por que é que você Está caído aí Por que é que você Está cabisbaixo A minha oração Nesse momento É que o Senhor Manifeste o dom Do discernimento Entre nós É que o Senhor Manifeste o dom Do discernimento Na sua vida Na sua casa Na sua família No seu ministério O Senhor manifeste O dom do discernimento Na sua vida Diante desta sociedade Tão deturpada Tão problemática O Senhor nos dê discernimento Precisamos disso Antônio Carlos Precisamos discernir O que é E o que não é De Deus O que está E o que não está Na vontade De Deus Porque pode ser Que sem o discernimento O diabo venha E seife a tua vida Te leve Para o fundo Do poço Certa vez Eu O Espírito do Senhor Me revelou algo Para a vida De uma determinada pessoa Nós convidamos Essa pessoa Para ir em casa Conversamos com ela E Deus me disse assim Cuidado Você está prestes A cair Em um abismo Que não tem Que não tem Como você voltar Atrás Cuidado Arrependa-se Hoje Porque ainda Você vai viver Esses dias A pessoa Me procurou E disse Fernando Será que tem como Eu sair desse abismo Porque Eu não tenho Forças mais E não sei Se vou conseguir Eu olhei Eu olhei para essa pessoa E disse Enquanto você se arrepender Você não vai Você não se arrepender Você não vai parar de cair O Senhor te dê discernimento Para que você venha Desviar dos abismos Do pecado Diante de você Está a vida Diante de você Está a cruz do calvário Diante de nós Está a salvação Como foi cantado aqui Existe um são Nesse lugar Existe um são De Deus Nesse lugar Existe um são De Deus Nesse lugar Um são Que quebra Todo o jugo Um são Que espedaça A mentira Existe um são Aqui nesse lugar A palavra de Deus É anunciada Aqui nesse lugar A palavra de Deus É pregada Então em nome de Jesus A minha oração É que Deus te dê discernimento Que você venha discernir O que o Senhor O que está acontecendo Na sua vida Talvez eu possa Trazer toda uma explicação Sobre o que acontece Na sua vida Mas se não houver Discernimento dado por Deus Você vai continuar Vivendo em erro Atrás de erro Erro atrás de erro Então em nome de Jesus Então em nome de Jesus